Olá pessoas! Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, olha só que lindo esses pontos que eu trago hoje aqui pra vocês, pra vocês fazerem uma manta, uma manta de bebê. Mas você pode usar esse ponto pra o que você quiser, certo? Não só pra coisas de bebê, você pode usar pra o que a sua criatividade mandar, tá? Eu fiz aqui um exemplo pequenininho de uma mantinha, né? Na verdade, eu fiz só uma demonstração de manta. Esse ponto, ele é interessante que ele fica na frente e atrás, ó. Ele é reversível, gente. Ele fica do mesmo jeito. Tanto se você estiver fazendo ele, tanto que você pode usar tanto de um lado, quanto do outro lado, que você vai ter o mesmo ponto, o mesmo efeito, tá? Então, pessoal, vamos lá. Olha, eu vou passar pra vocês direitinho, todo o passo a passo. Você pode finalizar, né? Que aqui, não só... eu já finalizei como uma manta, né? Então, vamos dizer, você tem alguns tamanhos que você pode fazer pra mantinha de bebê. Você pode fazer 70 por 70, 80 por 80, 90 por 90 e por aí vai. E a finalização eu fiz apenas com pontos baixos. Eu fiz quatro ou cinco fileiras de pontos baixos, tá? Isso aí é só isso. Pra finalizar a borda, eu fiz dessa forma. Mas você pode usar aqui o barrado, né? O bico de acabamento de sua preferência. Aqui foi mais pra exemplificar mesmo como que fica a mantinha, certo? Feita com esse tipo de ponto. Olha, gente. Fora que fica super fofinho. Então, é muito indicado, tá? Eu acho que vocês vão gostar bastante. E é muito fácil, gente. Então, vamos lá. Vamos começar. Pra fazer esses pontos, você vai ter que fazer um cordão de correntes com múltiplos de cinco. Até chegar aos centímetros que você precisa. Se você não souber como é que acha os múltiplos, você vai fazendo de cinco em cinco correntinhas, tá? Então, você faz cinco correntinhas, depois mais cinco, depois mais cinco. Até chegar aos centímetros da sua manta, certo? Depois que você alcançar, aqui no caso, eu tô fazendo 20 correntinhas. Só pra exemplificar. Pra mostrar como que vocês vão fazer esse ponto, tá bom? Depois que você fizer as 20 correntinhas, você vai fazer mais uma, certo? Então, múltiplos de cinco mais um. Nesse primeiro pontinho aqui do lado, ó. Fiz mais uma correntinha. Então, nesse primeiro pontinho aqui do lado, eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha, certo? Nesse próximo ponto aqui, eu vou trabalhar dentro dele, três pontos altos. Um, dois e três. Vocês vão gostar muito desse ponto, gente. É uma delícia de fazer. Depois disso, você vai pular, ó. Primeiro, segundo, terceiro. Na quarta correntinha, você vai entrar e fazer um ponto baixo. Certo? Olha lá, que bonitinho. Aqui você já formou um pontinho. O ponto é esse aí, tá, gente? Vamos agora fazer uma correntinha e no próximo ponto, do ladinho dele aqui, vamos de novo fazer três pontos altos. Um, dois e três. Vou contar. Um, dois, três. Na quarta correntinha, faço um ponto baixo. Olha lá. Tá vendo? Tá vendo? O formatinho dele fica assim, essa primeira fileira. Vou fazer uma correntinha. No próximo aqui do ladinho, faço três pontos altos. Um, dois e três. Agora, eu vou contar novamente. Um, dois, três. Na quarta correntinha, faço um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha, venho aqui no próximo pontinho do lado e faço dentro dele, três pontos altos. Primeiro, segundo e terceiro. E agora? E agora, na última correntinha, faço um pontinho baixo. Tá? Formei assim, a primeira fileirinha. Ó, que bonitinho. Agora, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma correntinha e vamos virar. Aí, olha lá. Nesse primeiro espacinho aqui que criou, nós fazemos um ponto baixo e fazemos uma correntinha. E dentro desse mesmo espaço, voltamos aqui, ó, e vamos fazer três pontos altos. Primeiro, segundo e terceiro ponto alto. Fazemos três pontos altos. Certo? Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó, entre um e outro ficou esse espacinho, ó, tá vendo? Nesse espacinho entre um e outro, aqui, vamos fazer um pontinho baixo. Certo? Vamos fazer uma correntinha e dentro ainda desse mesmo espaço, vamos fazer três pontos altos. Um, dois e três. Três pontos altos. Ó lá, já formando. Tá vendo? Ele fica uma bolinha. Depois disso, ó lá, vamos pular todos esses pontos e entre eles, ó, a gente aqui, nesse espaço, a gente faz um ponto baixo. Faço uma correntinha e dentro do mesmo espaço, faço três pontos altos. Um, dois e três. Certo? Agora, vou pular todos eles, venho aqui para esse espacinho entre eles e faço um ponto baixo. Uma correntinha, dentro dele, ainda do mesmo espaço, eu vou fazer três pontos altos. Um, dois e três. Certo? Pronto. Ó lá, que bonitinho, né? Tá vendo? Aí, o que que eu vou fazer? Agora, nesse finalzinho, aqui, ó, antes do último ponto, certo? Não é nas correntinhas. Antes do último ponto, eu faço um ponto baixo e fecho a fileira aqui, certo? Desse jeitinho mesmo. Ó, ó, gente, que bonitinho. Já formou as bolinhas, né? Agora, vamos fazer uma correntinha e vamos virar. Assim que a gente faz isso, a gente cria logo um espacinho aqui, certo? Nesse espacinho, vamos trabalhar o nosso ponto. Faço um ponto baixo, subo uma correntinha e volto aqui dentro desse mesmo espaço e vou fazer os três pontos altos. Primeiro, segundo, terceiro ponto alto. Aí, venho aqui pro espacinho entre eles, que criou esse espacinho que fica aqui, ó. Não é aqui em cima do ponto alto, não. Ó, tá vendo? Não é nesse, não. É aqui, no final dele, desse grupinho. Aqui, você vai trabalhar o seu ponto. Faz um ponto baixo, uma correntinha e volto no mesmo espaço e faço três pontos altos. Primeiro, segundo e terceiro. Aí, vamos agora pular novamente. Vamos pro próximo, ó. Tá vendo? Tem esse aqui, não é esse, gente, tá? Esse é o em cima do ponto alto. É depois do grupinho, você entra aqui. Aí, faço um ponto baixo. Faço uma correntinha e volto novamente aqui no mesmo espaço e faço três pontos altos. Certo? Um, dois e três. Aí, venho aqui novamente, ó, um espacinho entre eles, faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, volto no mesmo espaço e faço três pontos altos. Primeiro, segundo e terceiro. Pronto. Agora, do mesmo jeitinho que eu mostrei. Não é nas correntinhas. É aqui, ó, gente. Antes do último pontinho, você entra aqui e faz seu ponto baixo. Fechando assim, mais uma fileirinha. Ó lá. Ele vai, ó, formando aqui. Já formou aqui. Aí, nessa próxima fileira, ele vai formar aqui também. Por isso que ele fica tanto de um lado quanto do outro, ó. Tanto de um lado como do outro, ele forma os pontos, certo? Ó. É porque eu desliguei a luz pra ver se fica melhor pra você ver. Eu desliguei a luzinha do celular pra ver se fica melhor pra você ver. Olha que bonitinho, tá vendo? Muito lindo, né? Aí, agora, vamos fazer uma correntinha. Viramos. Vamos vir aqui dentro desse primeiro espacinho e vamos novamente fazer o nosso ponto. Vamos fazer um ponto baixo e uma correntinha. E aí, voltamos aqui dentro do espacinho e fazemos aqui dentro três pontos altos. Ó, já fiz dois e agora três. Pulamos tudo isso. Vamos vir, ó lá, o espacinho que criou, a gente vai trabalhar aqui dentro desse espacinho. E aí, vou fazer um ponto baixo e uma correntinha. Ó, gente. Deixa eu mostrar, abrir aqui melhor. Tá vendo? Vamos vir aqui nesse mesmo espacinho e vamos fazer três pontos altos novamente. Um, dois e três. Certo? Ó lá. Liguei aqui de novo a luzinha pra vocês verem bem melhor. Aí, pulamos agora, ó lá. Novamente, venho aqui no espacinho que se formou e faço um pontinho baixo. Uma correntinha. Volto aqui no mesmo espaço e faço três pontos altos. Primeiro ponto alto. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. Venho agora no próximo espaço, faço um ponto baixo e novamente uma correntinha. E dentro dele, vou fazer de novo três pontos altos. Primeiro ponto alto. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. E mais uma vez, ó lá. Eu vejo aqui, ó. Antes do último pontinho, eu faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho e começa tudo de novo. Ó lá, gente, que coisa mais linda, né? Ó, o verdinho também ficou perfeito. É muito lindo esse ponto. Ele é super gostoso, super fácil de fazer, tá? Ó. E pronto, gente. Aí, no caso, você vai fazer agora a medida que você precisa. Claro que isso aqui é só um exemplo, certo? Eu fiz um exemplo maiorzinho pra vocês também, como eu mostrei. Então, vocês vão fazer a medida que vocês precisam, como eu falei no começo, certo? Quando você terminar, aí você vai fazer o barradinho. Se você quiser fazer como eu fiz aqui, ó. Ó, caso você queira fazer como eu fiz aqui, eu apenas fiz pontos baixos em volta de todo o trabalho. Ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. E aí fiz quatro carreirinhas de pontos baixos, certo? Só isso, gente. E você vai, obviamente, né, adaptando. Se for necessário, em alguns pontinhos, você vai fazer dois pontos baixos ou um ponto baixo. A borda fica a seu critério, certo? A minha intenção maior aqui é mostrar o ponto. Como é que eu fiz esses pontos, tá bom? Aí, no caso, a mantinha, realmente, eu fiz aqui esse tamanhozinho maior, pra vocês terem uma ideia melhor. Mas a mantinha mesmo, é do tamanho certo, vocês aí vão fazer. E aí, a borda, gente, é muito... fica muito a seu critério. Como você decidir fazer, certo? O bico de acabamento. Se você quiser fazer outra borda, é só você fazer a adaptação também. Primeiro faz uma fileirinha com ponto baixo, pra depois fazer a borda do seu rosto, certo? Eu achei ele muito bonito e muito bonito pra manta. Então, por isso que eu quis mostrar pra vocês. Olha, gente, que gracinha, né? E não só pra manta. Aqui você pode usar pra diversas coisas. Vai a sua criatividade aqui, certo, gente? Bom, meus amores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Se você gostou, deixe o seu like. Compartilhe com outras pessoas que precisam também dessas videoaulas, gente. Que além de você ajudar outra pessoa, você vai me ajudar também. Pra que o canal cresça mais e outras pessoas possam também entrar por aqui. Se você não está inscrito, se inscreva pra acompanhar, tá? E se você já está inscrito, um grande abraço. Fique comigo. Continue. Porque muita coisa legal vem por aí, tá bom? E eu espero estar com vocês sempre por aqui. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula.